Tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada mar que te deixa dar te ensineu Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado Dois dias mudados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É um garotinho mais fraco Mais fraco Mais fraco Mais fraco Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado Nos dias dobrados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer